Não há ainda igualdade de todos perante a lei, mas ninguém está livre de ser julgado. Mas isso precisa valer, você falou aí, Aldir, é verdade. A justiça só terá credibilidade se acontecer com os seus adversários o que está acontecendo com o Lula. Se, por exemplo, os tucanos não conseguem ser presos no Brasil. Desde que Gilmar Mendes assumiu no governo Fernando Henrique, nenhum... O Eduardo Azeredo foi condenado em segunda instância, a prisão foi decretada, todos os embargos foram negados e ele está solto. Isso é um absurdo. Os caras pegam um tucana aqui em São Paulo, é o Paulo Preto. Mas que Paulo Preto? Alguém acredita que Paulo Preto tem 150 milhões de dólares numa conta na Suíça? Claro que não é ele, que era o chefe dele, Zé Serra, Geraldo Alckmin. O que tem que aparecer é o figurante. Então não basta ser só o Lula. Tem que ser o Lula e eles todos. Eu não tenho o bandido favorito e acho que todos têm que ser punidos. Não vai ter candidato para a eleição? Dane-se. Não vai ter candidato para a eleição? Dane-se.